Volte lá, volte lá rapidinho, volte lá. Oi, mas não é uma outra foto, você tem que olhar pra ele, você é assustado. Pelo menos uma palavra que eu fiz em uma transa que não valeu nada pra mim. Espirou? Não vai embora, espera! Vamos lá, todo mundo pronto, silêncio aí galera. Quando ele show você já entra. Rafael, se me perdeu eu posso ficar, entendeu? Eu te amo, você tem que falar que eu te amo. Certo, beleza, vamos lá. Rafael, eu posso explicar, eu te amo. Mas eu não te amo. Não vai embora, espera! Me solta! Vamos lá, você faz de novo. Oi amor, estou aqui no ponto do colégio. Repita de novo, que o carro que vai levar. Oi amor, estou aqui no ponto do colégio. Ei, você me pega aqui, tá? Beleza! Você olhou pra mim. Vai de novo, vai de novo. Olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim. Valeu. Tá bom, vamos. Vamos lá. Vai de novo. Pode vir, João Pedro. Ei amor, você tem um perfume da Boticário aí, velho? Boticário? Volta aí pra você falar mais rápido, vamos lá. Pode vir. Pode vir, João. Ei amor, você tem um perfume da Boticário aí? Boticário? Que só tem avô, meu. Não quer? Tá avô, você é doido. Não, e você também tem medo também, você é outra fofoqueirinha. Eu me medo sempre. Vai limpar sua casa, olha lá. Vai limpar sua casa. Não, vai limpar sua casa. Não, vai limpar sua casa. Não, vai limpar sua casa. Vai limpar sua casa. Acabou, vocês pegam no perfume. A outra não aguentou. Não, vai limpar sua casa. Eu ouvi... P Assalto. Nem, porra, não, vai limpar sua casa. Não pode vir. Deu passar alguma coisa? Ah, doido? Ah, doido. Ah, doido. É o pior da cozinha. Tem fofoca aqui? Pá!